Muito bem pessoal, e o vídeo de hoje é se as coisas fossem ao contrário Se prepara pessoal, que tudo vai ser ao contrário Então bora lá pra essa brincadeira que tá muito legal Então se você quer lá ver, vai curtindo e assistindo Ai nossa que sede viu Beber água A gente tem que se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Bebendo água no copo Igor Eu já te falei que é pra beber na garrafa e na boca da garrafa Eu já te falei Tu tira essa tampinha assim E vira na boca E quando é que tu vai aprender Eu não sei Mamãe Mas você vai almoçar isso aí Isso aí que é forte e faz bem pra saúde na hora do almoço Mamãe Mamãe Isso aí não é almoço, é lanche Mas como meu filho, isso aí faz bem a sua saúde E o negócio de feijão, arroz, macarrão não Não, é isso aqui que a gente come no almoço Não é isso aqui que a gente come na do almoço Viu? É isso Pra que a gente tá na prova de matemática? Prova de matemática A gente faz qualquer jeito, não precisa estudar não Não mamãe, tem que estudar Eu tô atrasando em matemática Eu posso até tirar um zero Eu só não quer que eu fique de recuperação Eu já fiquei de recuperação duas vezes Não ficar de recuperação Pode ficar sentado aí, vai brincar Não precisa de dar pra prova não Fique aí, senta Nada de dar pra prova Não mamãe, eu vou estudar Eu já falei que não precisa, Igor Eu hein Mamãe, parece que a senhora tá toda a boca Eu hein Você que tá, a gente dá pra prova de matemática Quem já viu isso E aí meu amor, como foi a aula hoje? Foi boa mamãe Teve revisão de prova Eu brinquei com meus amiguinhos, foi muito bom hoje Ai, que coisa boa Ainda bem, né? É ruim, mas eu tô com tanta fome Tô com vontade de comer uma maçã Tem bolo Quer maçã mesmo? Quer bolinha? Quer uma maçã Mas vai pegar ela na geladeira, vai E aí, e aí, e aí, e aí Pode deixar a porta da geladeira aberta Deixar aberta Não, não é pra fechar a porta da geladeira não Não É aberta É pra deixar aberta Ô senhora, mas vão gastar a nossa geladeira Não É aberta Já lhe falei que a porta da geladeira é aberta Não, é fechada Não É aberta, deixa ela aberta Não, mamãe, passa pra lá Passa, passa, passa Deixa ele aberta Não É aberta Deixa aberta É aberta É aberta Já lhe falei Por que não é assim? Igor Vamos lá papar comigo? Vamos Não Vamos É, mamãe Hoje é escureza Vamos lá Vai pegar sua chinelinha Vai Vou te esperar aqui, viu Fechando logo aqui a janela Vai logo Não vai te esperar Vai lá pai Pegar a chinelinha Espera aqui Vamos lá Ei Tá errado, Igor Ou você vai com a preta Ou você vai com a do Capitão América Mamãe, tá bonito Tá combinando aí, ó Não Não, não tem nada bonitão, ó Que coisa estranha Tu vai decorar e sai desse jeito Ah, mamãe A senhora aqui tá vendo tudo errado É, né Se você acha que tá certo Então vamos Olha que coisa estranha Mãe, eu vou lá pro reforço, entendeu? Já, meu avô Não tá na hora Ixi, a chinela tá ao contrário Sua chinela Não, mas não precisa de chinela não Deixa a chinela ali mesmo Vai descalço, viu Mãe? Não sou desse Você quer que eu pego um resfriado, é? Não tem problema não, meu filho Você pega uma imunidade Não precisa de chinela não Deixa a chinela lá e vai descalço, viu? Vai descalço mesmo Coloca a chinela ali Meu Deus, a mamãe tá fazendo tudo a vontade Não tem problema Ah, e outra coisa Não é de levar o material em mochila não Você vai levar o seu material na mão mesmo Não, mãe Não É sim É sim Deixa eu levar aqui na mão Mamãe, como é que eu vou levar todo esse material na mão, hein? Não tem problema não Não tem problema não Você tem duas mãos É pra levar o material na mão Nada de levar em mochila Vai segurando aí Isso Isso Leve tudo na mão Nada de mochila não É tudo na mão mesmo, viu? Bola de refúgio Tchau Ai, não aguentei, mamãe Desculpa Ivo, dá pra levar Você consegue, meu filho Coloca a força nas mãos aí que você pode, viu? Eu vou levar até o patrão Leve tudo na mão mesmo É na mão que a gente vai material Então foi isso, pessoal Se você gosta desse vídeo, deixe o seu like Lembrando, pessoal, que isso foi só uma brincadeira, viu? Só pra divertir vocês É verdade, pessoal Tem que estudar sim pra prova de matemática, principalmente Tem que beber água no copo Colocar o material na mochila O que é mais, Igor? Calçar a chinela Não pode andar lá na terra quente descalço que faz mal Pode dar um lugar com o resfriado Colocar o material direitinho Essa é uma doença muito grave Eu não posso Pegar uma gripe que pode dar uma pneumonia E aí não pode andar descalço no sol, viu? Então deixe o seu like Se inscreve no canal E aperte no sininho Para tudo bem Que só o final sei não perder Então vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Tchau E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau